Abertura 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 Música Música Na Bahia te beijar Parece tão lindo, parecia muito te parar Olha aí, que eu morro bem E você tem que me amar, não tem que parar E o meu coração bateu mais forte Quando você me fingiu pra brincar Com o seu burrito, eu ia encontrar Mas você viu minha boca E o seu sorriso, ele me leva a se pedir É meu paraíso, tudo que eu senti Com a onda do mar, darei a peijar Sou da sua vinda, seu pra bilho Sou da sua vinda, seu prail É meu paraíso, tudo que eu senti Com a onda do mar, darei a peijar Todos a veijar, seu proibido Você não se chamou, se você vê É meu paraíso, tudo que eu senti Com a onda do mar, darei a peijar Todos a veijar, sua vinda, seu proibido Tchau, tchau, tchau